Obrigada A ficar aqui A vir pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sair O motivo não é mais meu E quando tô feliz É porque meu dia desceu Ou coisa passiva Porque não amei Com a nossa vida E é melhor De evitar Cada um Por si Um ponto final Às vezes eu vou ver Se não vim E é melhor De evitar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que você é um frio E já percebeu E quando cê sorriu O motivo não é mais meu E quando tô feliz É porque meu dia desceu Ou coisa passiva Porque nada vem com a nossa vida É melhor 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 Em tal Às vezes eu vou ver Se não fim É melhor É melhor É melhor Não tem mais alegria Carna e amor Somos as coisas que nos devem frio